Olá consultores, aqui é o Charles e nesse vídeo eu vou responder a pergunta do Fred Nazar, de Franca, São Paulo, que pergunta o seguinte Partindo do princípio que o início é sempre difícil, pois se trata de uma situação desconhecida Qual o melhor roteiro inicial para prestar a primeira consultoria? Cara, não existe uma receita que funcione para todo mundo da mesma forma Mas eu vou te dizer o que eu recomendo para os meus alunos que fazem o meu treinamento É assim que a gente, esse é o roteiro que a gente utiliza no nosso método do treinamento lá no treinamento Ou seja, consultou agora Primeira coisa, você precisa ter uma proposta de valor clara, dirigida para um público específico De modo que aquela pessoa, aquele empresário, aquele nicho que você escolheu Na hora que se depare com a sua proposta de valor, com a sua promessa Ele entenda que aquilo é para ele Então é importante identificar o problema que você resolve Na hora que isso está claro, que isso se transforma numa proposta Você consegue criar um produto, um processo Um conjunto de ferramentas que leve àquele resultado da promessa que você está fazendo Você está prometendo 20% de lucro para uma oficina Tá, beleza, lindo e maravilhoso Como é que eu chego nesses 20%? Aí você tem que usar ferramentas, um caminho, traçar todo o método Traçar todo o passo a passo e em quanto tempo isso vai ser implementado Tem um cronograma Com isso pronto, você já tem o início para poder ir para o mercado Você não dá para sair para o mercado aventurando Para tentar, no meio do caminho, construir um método na hora do atendimento Você tem que fazer o caminho contrário Você tem que fazer... Você tem primeiro que definir a sua proposta de valor Criar o seu método, ter um produto Para aí sim, oferecer para o mercado Porque quando você entrar lá, você não tem que pensar no que vai fazer Você já sabe exatamente o que vai fazer Então o primeiro ponto é esse Na hora que você tem um produto, que você tem um método Que você tem uma coisa que você já deu um nome É importante ter um nome, o seu produto precisa ter um nome Ele tem que ter uma promessa Mas tem que ter um nome também Para você deixar de ser commodity Você se torna um método quando você tem um nome Se você não tem um nome, você é commodity Você é só mais um consultor Mais uma andorinha tentando fazer verão Então, cria um método, cria um processo Dê um nome a ele e ofereça isso para o mercado Esse é o primeiro ponto Agora, como você vai oferecer isso para o mercado? Existem várias maneiras para você abrir a porta Essa é a segunda etapa Você tem que abrir a porta Você tem que abrir um diálogo com o empresário Você tem que ter uma isca para abrir um diálogo com o empresário Para ir até a mesa dele e conversar com o cara olho no olho E aí, normalmente, você precisa oferecer alguma coisa Você tem que dar alguma coisa para o cara te receber Alguma coisa em troca Algo que ele perceba valor de imediato Para ele te dar a chance de ir até ele conversar olho no olho E isso você pode oferecer, por exemplo Um diagnóstico sem compromisso Agora, não é simplesmente sair oferecendo a torto e a direita Não é exatamente assim Você tem que ter um pitch de venda Você tem que ter um pitch para oferecer até o seu diagnóstico gratuito Você pode dizer, por exemplo Liga para uma empresa que você tem o perfil da empresa que você quer atender E você vai e diz o seguinte Olha, minha amiga, eu sou da empresa tal Eu me chamo Charles, eu sou da OICOS Consultoria E nós selecionamos aqui 10 empresas Nesse momento de isolamento social Em que as empresas estão passando por dificuldade Nós resolvemos dar a nossa contribuição para a sociedade E resolvemos selecionar 10 empresas Para fazer um diagnóstico gratuito sem compromisso A sua empresa foi uma dessas selecionadas O senhor tem interesse que a gente vá até aí Para conversar sem compromisso nenhum E de repente oferecer um diagnóstico Ou te ajudar com o plano de retomada do seu negócio Você tem interesse? Cara, muita gente vai te dizer não Mas muitos vão te dizer sim Se você for a 10, fechar 5 São 5 contratos que você fechou Simplesmente abrindo a porta Oferecendo um diagnóstico gratuito Então, essencialmente é isso Você tem que dar alguma coisa para o cara te receber Especialmente se você não é conhecido Você está começando agora Outra opção é você licenciar uma marca que já está no mercado Você como consultor procura uma marca que já está no mercado Licencia ela E aí você chega na empresa Você não chega mais como a pessoa que está começando na consultoria Você chega abrigado pelos 20 e tantos anos Daquela marca, daquela empresa Você vai se apresentar de outra maneira Mas sempre tenha em mente o seguinte Você precisa de uma promessa Você precisa de um produto E você precisa de um pitch Para abrir a porta E chegar olho no olho no empresário Depois que você está lá Aí é outra história Aí é outra negociação É assunto para um próximo vídeo Ok? Espero que tenha sido bom para você Grande abraço E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí